A minha vida com Jesus começa desde criança. Eu tive a grata honra de vê-lo aos 9 anos de idade. Isso passou muito tempo. Depois, quando eu vim fazer universidade em Salvador, é que alguém falava sobre o apocalipse e me despertou curiosidade de saber. E assim fui em uma livraria e peguei uma bíblia e perguntei onde é que ficava o apocalipse. As pessoas me informaram que eu era leiga, não sabia nem abrir uma bíblia. E lá me despontei com um sete. E aí eu entrei em choro porque foi o meu sonho. Então, desde então, esse sonho me acompanha a vida inteira. Eu a cada dia me lembro, a cada dia eu busco cada vez mais Ele e Ele virá, como está previsto. Com essa minha experiência, eu buscava outros canais para ouvir sobre Jesus. E em uma dessas possibilidades, eu me bati com o pastor Bulhão. E semanalmente eu escutava. Achava maravilhoso as lições que ele passava. E assim fui. Então, com o passar do tempo, depois dessas experiências com o pastor Bulhão, eu conheci a Novo Tempo. E me apaixonei. Porque a Novo Tempo é uma escola. Então, a Novo Tempo é um espetáculo de cursos que eu tomei. Também todos. Até Daniel eu tomei também. Também você tem Bíblia Fácil, você tem a Escrito, que são programas maravilhosos. Tem evidências que eu também assisto. Existo, de um modo geral, é um buquê de ofertas que você tem na Novo Tempo. Então, eu busco passar para mim, passar para meus netos, que são pequenos ainda, para meu filho, que mora em Lisboa, só tenho um filho, e mora em Lisboa, para minha nora, para os meus amigos e quem trabalha comigo. Eu esclareço muitíssimo para todas as pessoas que estão em volta de mim. Ela me deu conhecimento. Ela me deu aprofundamento de estudos. Então, a Bíblia diz, meu povo sofre, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Então, depois que você tem o conhecimento, você fica alerta, você fica atenta. Então, eu acho que ela foi uma dádiva na minha vida. Qualquer uma pessoa que se aproxime da Novo Tempo, qualquer criatura, ela vai enriquecer de conteúdos bíblicos, históricos, como Evidências, por exemplo. É um programa sensacional, né? E na mira da verdade, porque você tira suas dúvidas, né? Portanto, foi um presente. Eu acredito que eu recebi um presente de Deus. Eu tenho aqui todos os cursos que eu fiz na Novo Tempo. E agradeço muitíssimo de ter conhecido a Novo Tempo. Ela foi extraordinária na minha vida.